Ó gente, tem muita gente caindo ai, tá? Muita gente mesmo, eu vou cair um pouquinho mais afastado aqui Vocês me deixaram aqui sozinho, velho Você não viu a chuva de gente que tá caindo ai não, velho? Ai, não me mata não, não vou te matar não, por favor, amigo, não me mata não Ah não, velho, você tá de brincadeira, tá de brincadeira Ah, mano Eu vou lá morrer logo pra começar de novo Você viu quanto que tá dando o dano da picareta, cara? Não, não vi não Caraca, velho, eu tô sem arma nenhuma Oi, tá bom, oi Ah, tem que zerar aí, velho Matou ele? Matei Nossa, você tá miserável Vou focar pelo tú da arma Toma aqui, toma aqui Dá uma arma aí, velho Só tem essa Tá bom, melhor do que nada Tem um baú em cima Ai, Jesus Eu morri na picareta, velho Como é que pode morrer? Eu vou passar a parte de matar você Olha lá, já foi um Já foi outro E morreu Ali Já foi outro Matei os três Aí, Carlão Matei os três Te vinguei, Fernando Matei, matei, matei quatro Matei os quatro Matei os quatro Tem um dentro da casinha ali, Carlão Qual casinha? Qual casinha? Matei, matei cinco Não, o Carlão tá matando tudo, gente Ele matou seis O cara Matei cinco, pô Não matou cinco Cara O Carlão tá bom, velho Não é o que ele merece, rapazada Agora é o pro play, mano É, o pro play Eu sou pro lixo play, velho Aí sim, Carlão Olha, é só você, velho Toma até mim Eu quero bala de acaça Se a gente tiver aí Olha o cachorrinho Só balangando rápido E fala, ó Cadê o Gula? Nessa hora o Gustavo não tá aí pra ver, né? É, dá pra me glúciar agora, Carlão Mas todo mundo morreu Usa rampa, Carlão Usa uma rampa e vamos voar E aí, o Leonardo, beleza? Leandro Alguém tem munição de... Vai caçar, Maduro Fica atrás de munição Dá um boca de eco Aqui é munição de rocha, Carlão Had a very shiny nose And if you ever saw